Hora de Viva a Bartzen aqui no programa, hora de a gente falar em funcionalidade, em beleza, em conforto, em casa linda e hoje eu estou aqui com o Thiago que é um dos diretores aqui da Viva Bartzen e hoje nós vamos falar sobre a diferença entre o planejado e o móvel sob medida. Nem todo mundo sabe, não é Thiago? Sem dúvida, o pessoal confunde muito uma loja de planejados em relação a móveis. Planejados remete a módulos e faz o que? Aquele balcão de 10, de 100, 200, 300, 400, que pula de 100 milímetros, 10, 10 centímetros. Essa diferença você não encontra em sob medida, que ele vai fazer em milímetro por milímetro, de um milímetro de um milímetro. Então eu estou otimizando realmente o seu espaço dentro da casa. Pois é, e as pessoas têm aquela ideia falsa de que para fazer o sob medida precisa ser feito só pelo marcineiro. E não, uma loja como a Viva Bartzen trabalha tanto com planejado quanto para o sob medida, não é? Sim, para atender todos os públicos. A grande diferença é que vai ter uma garantia de fábrica por trás, né? Claro. Então a gente pode executar um projeto totalmente sob medida para o cliente, né? Onde ele vai otimizar o espaço dele. Na verdade, imagina o que que a gente fala, né? Você não vai adaptar o espaço ao móvel, mas sim o móvel ao seu espaço. Sem dúvida. E quando a gente fala, desculpa te interromper, Thiago, mas só para não fugir do assunto, quando a gente fala em ter uma empresa por trás, isso é fundamental, né? Porque claro, sem desmerecer o trabalho de ninguém, mas é um dinheiro que muitas vezes a pessoa está investindo naquele imóvel que não é uma coisa que tu compra toda semana e tu precisa ter alguém que te garanta, que te dê alguma garantia, não é? Por trás. Ah, sem dúvida, né? Você tem uma indústria, você vai ter uma garantia da entrega do imóvel, né? Entrega do seu móvel, né? Inclusive do pós-venda também, manutenção. Sem dúvida, uma garantia de 5 anos, que é o que a Bartsen oferece para os clientes, né? A Viva Bartsen oferece, tecnologia de ponta para a produção do seu móvel, né? E ainda mais, né? Uma marca por trás. Uma marca forte, que está há tantos anos no mercado e que só se ouve falar coisas boas dela. Isso é super importante, não é? 27 anos de mercado, não é? Não é qualquer indústria, não é? É isso aí, a Viva Bartsen está aqui, ó. Em plena... Aqui é plena Brasil-Milano, não é? Quase esquina com a Carlos Gomes, quase em frente aos África e Genópolis. Um endereço muito estratégico aqui da nossa cidade, para realizar os nossos sonhos, os sonhos da nossa casa. Porque quem é que não quer ter uma casa linda? É nossa recompensa, não é? Ah, sem dúvida. Depois de um dia de trabalho, chegar em casa em um ambiente aconchegante, é maravilhoso, né? Não tem coisa melhor, né? Sem dúvida. Vem, Ana Plínio, no Milano, 767 e conversa com nossos arquitetos. Vem que você não vai se arrepender, porque aqui você não precisa nem vir com o arquiteto. Claro que a Viva Bartsen atende o seu arquiteto também. Mas se você não tiver arquiteto, tem arquitetos aqui de plantão esperando, não é? Sem dúvida. Pronto para executar o seu projeto. Semana que vem tem mais Viva Bartsen para você.